Bom dia, senhoras e senhores, boa tarde de nós da equipe do Comandante Morte. Desejamos a todos boas-vindas a bordo do 737-800 para o Gol Gol 292, com isso na Joinville. Parceria com a Delta, a França e a Caeli. Nossa mudra a duração de 44 minutos. Sou Mauro, chefe de cabine desse voo. Para a decolagem, pedimos que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. A tomada será ligada assim para o aviso que a traceta se apagar. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Obrigado. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afibilar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-as sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. Duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. E sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afibilar seu cinto, ou nas pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pão de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Estamos preparando para o descanso. O que é o descanso? O que é o descanso? O descanso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Conosco, permaneça sentado Com seu cinto afivelado Até que os avisos de cinto se apaguem A partir de agora você pode desativar O modo avião do seu equipamento Electrônico Daremos as orientações para o desembarque Sejam muito bem-vindos A Joinville, agora são 17 horas e 14 minutos Se você se destina A esta cidade ou tem conexão Do estiro porto, por favor Desembarque, deixe-se de levar com você Todos os seus pertences Se precisar de ajuda, fale com a nossa equipe Tenham todos um excelente final de tarde Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Vamos lá. Vamos lá.